No dia 21 de maio de 2008, a Universidade Federal Fluminense recebeu no Instituto de Letras o cônsul-geral do México, no Rio de Janeiro, Dr. Andrés Ordóñez. Ele veio à UF para concretizar uma doação de DVDs e livros feita pelo consulado ao Laboratório de Investigação Audiovisual, o LIA. Esse filme representa uma significativa coleção de filmes mexicanos contemporâneos que é uma cinematografia que a gente não tem muita relação, não são filmes muito presentes no nosso mercado. Então é muito interessante, muito importante que a gente tenha esses filmes aqui e que sejam disponibilizados para a comunidade acadêmica para tomar mais conhecimento com essa rica cinematografia mexicana. Os DVDs são filmes mexicanos de longa e curta-metragens e os livros são sobre análise e história do cinema mexicano. Eles ficarão no LIA disponíveis para consulta da comunidade acadêmica. Após as formalidades de doação, o Dr. Ordóñez apresentou palestras sobre o México. Acontece logo após a guerra civil do começo do século, da nossa revolução mexicana e que tem uma importância grande na construção da saga da revolução e que tem uma derivação contemporânea no romance da guerrilha mexicana que acontece no final, ou nos meados dos anos, dos anos 70. Estiveram presentes no evento professores e estudantes dos cursos de letras e cinema e audiovisual, além do representante da reitoria. Nós somos o único país de língua portuguesa num continente onde predomina a língua espanhola. Então é necessário que nos habituemos, que nos integremos e que possamos de alguma forma usufruir da cultura, do conhecimento e transmitir e trocar essa cultura e esse conhecimento com todos esses países. E o México é um imenso país que pode nos trazer muitos conhecimentos e muitas variedades de informações.